Novo pagamento do Auxílio Brasil, novos valores para o Vale Gás. Olha só gente, começa hoje, hoje, quinta-feira, dia 14 de abril, começam os novos pagamentos do Auxílio Brasil e do Vale Gás. Vou trazer esclarecimentos para vocês de quem começa recebendo hoje, quem começa recebendo hoje e quais são os valores. Você que recebe o Auxílio Brasil, fique comigo até o final. Você que recebe o Vale Gás, fique comigo até o final. Preciso muito da sua ajuda, viu? Muito mesmo. E ao final eu tenho uma informação para aquelas pessoas que estão pensando em fazer o empréstimo, tá bom? Fique comigo nesse vídeo, utilidade pública, serviço social, aqui no canal do professor Roberto Conceição. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos lá, meninas. Ótimo dia para vocês. Paz, vida, saúde e muita prosperidade. Vamos começando o nosso boletim informativo sobre o Auxílio Brasil dizendo o seguinte. Hoje, dia 14, começam os pagamentos para o NIS final 1. NIS final 1. Aí depois retoma no dia 18 para o NIS final 2 e segue o calendário de abril que você já deve ter aí. Ou se não, você entra aqui no meu canal e tem vários vídeos trazendo informações sobre o calendário. Falando nisso, se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui, olha, nesse botão vermelho. Se inscreva e do lado tem um sininho, ative as notificações aqui para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Então assim, hoje, dia 14, NIS final 1, segunda NIS final 2 e assim segue o calendário. E agora a dúvida é o seguinte. Quanto será o valor? Gente, o valor, vou começar pelo Auxílio Brasil. O valor vai ser o valor do Auxílio Brasil mais o benefício complementar para chegar nos R$400. Isso não mudou. Infelizmente, né gente? Infelizmente. Com o preço aumentando, absurdamente, o governo não aumenta o Auxílio Brasil. Coloca aqui para mim nos comentários se você conseguiu visualizar aí no aplicativo os dois pagamentos. Do Auxílio Brasil e o pagamento do benefício complementar. Deixa aqui nos comentários para mim, ok? Nós temos ainda o terceiro pagamento. NIS final 1 já deve verificar isso. Que é o pagamento do Vale Gás. Nós lutamos aqui para aumentar o Vale Gás. Então eu estou gravando esse vídeo logo nas primeiras horas do dia 14. Eu quero ver com você. Você tem um aplicativo? Dá uma olhada para mim qual é o valor do Vale Gás. Porque começou em R$52,00. Depois o governo baixou para R$50,00. A expectativa foi a nossa campanha, a nossa luta em que abril aumentasse o Vale Gás. Até por conta do aumento dos preços e principalmente o aumento do gás. A média do gás hoje não é mais R$50,00, governo. Então eu quero que você entre no seu aplicativo aí e já vê para mim, por favor, qual é o valor. E coloque aqui para ver como que está essa situação e nós podemos continuar cobrando do governo um posicionamento em relação a isso. Mas agora eu vou precisar muito da sua ajuda nesses três pagamentos. Dá uma olhada no aplicativo. NIS final 1, NIS final 2 já deve aparecer aí, tá? Então, valor do Auxílio Brasil, benefício complementar e o valor do Vale Gás. Deixa aqui. Tudo aí deveria dar mais de R$460,00 com o reajuste do Vale Gás. Com o reajuste do Vale Gás. Eu vou voltar depois trazendo aqui os valores que as pessoas receberam e a gente vai continuar falando sobre essa situação. Em relação, gente, ao empréstimo do Auxílio Brasil, não temos ainda a regulamentação. Mas para quem quer antecipar o Fundo de Garantia, quem é do BPC Loas e quer fazer um empréstimo de até R$15.000,00, quem é aposentado, o link está aqui embaixo. Esse empréstimo vocês já podem fazer. Mas só para quem recebe benefícios da prestação continuada, o Loas, quem é aposentado e quem quer antecipar aqueles R$1.000,00 do governo, você pode antecipar agora. O link está na descrição do vídeo. Tá bom? Paz, vida, saúde e prosperidade. Aguarde os seus comentários aqui urgente, por favor. Beijo. Tchau.